O IBGE acaba de dizer que nós estamos no menor índice de miséria da nossa série histórica. Primeira vez que está abaixo de 5% da população, o percentual de pessoas em situação de miséria. E isso, você conseguir fazer isso em menos de dois anos, porque nós estamos falando de dados defasados, é uma coisa muito importante. Então, do meu ponto de vista, um país sem miséria, um país sem fome, é a primeira providência que qualquer Estado nacional deveria almejar para a sua população. Eu começo falando disso porque eu penso que nós estamos a um passo de reconquistar uma condição de pensar num povo que forma uma família, tem um filho e sabe que aquela pessoa, que aquela criança vai ter a oportunidade de sonhar seus próprios sonhos, concretizar os seus próprios sonhos. vai poder nascer em uma maternidade adequada, vai poder frequentar uma creche, vai poder fazer uma universidade, vai poder encontrar um trabalho digno. Então, é isso que o Brasil pode almejar pelo potencial que o Brasil tem. É isso. Tchau.